Contra a pediculose, usa-se um fármaco, análogo sintético das piretrinas, que é um éster do ácido tirsantêmico que bloqueia os canais de sódio das células nervosas, levando à paralisia e à morte do piolho. Tá difícil de entender. Eu explico. Pra acabar com piolhos e lentes, use Piolex. Pegou? Piolex. X de exterminar piolhos. Shampoo Piolex. Extermina piolhos e lentes. Qualidade simpática. Extermina piolhos.